Bom dia Leste e Nordeste, Minas, sobe o som! Na hora boa, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste para se comunicar com você do Leste e com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, já que tinha o Emocuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse Timasso da Informação. Hoje a gente vai um pouco mais, vai até 2h15, juntos, misturados e abençoados. Não me abandone, vem comigo, porque o BG é de quarta, dia 9 de março, hein? O que é que é isso? Já o terceiro mês do ano indo embora, esse ano tá voando, hein? É, 9 de março de 2022, na quarta-feira, chamada pelo Felipe de Coração da Semana, já está no AOBG, com imagens ao vivasso da nossa super câmera, no Pico da Bituruna, mostrando, mostrando, se não vejamos... Uai, é Alpercata, né, Lamoni? Olha lá, distrito de Era Nova? É, uai! Distrito de Era Nova, em Alpercata! Ô, Alpercata, obrigado pela audiência, hein? Eu estive lá sábado, muita gente abraçando, tirando foto, postaram na rede social aí. Alô, Alpercata, balança, Alpercata! Eu amo essa cidade, é a capital mundial do quiabo, Lamoniê. É, lá tinha o festival de quiabo. É, uai, tinha quiabo demais, hoje tem pouco quiabo. Mas tem gente boa demais lá. Alô, Maurinho! Alô, Jorjão! Máxima de 32 graus e a mínima de 20. Segundo o Climatempo, ó! Vem o Climatempo de novo, ó! Sol e aumento de nuvens de manhã. Foi de manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite. É que nem ontem. Ontem não estava, hein? Chuveu onde que eu não estava? Só cê... É o Climatempo que está falando isso, gente. Alô, Climatempo, atualiza isso aí, ou se... Satélite, arrasta ele um pouquinho pro lado, hein? Que esse satélite não está acertando nenhum recentemente. Nesta edição você vai ver, vem comigo aqui, ó! No Vale do Aço, estelionatário que dava golpes em idosos, é preso por populares em coronel fabriciano. Adolescente adetido, suspeito de agredir pais. Isso aqui foi em Governador Vladares, né? Idoso remove caixão com corpo sepultado em jazigo de família em Manhoaçu. Ué! E o noticiário não para por aí, né? Tem a notícia esportiva. Ontem foi dia de Libertadores pro América, o Coelho quase perdeu, hein? O time errou o peixe no finalzinho. Tem que melhorar esse time. E também tem o jogo, vamos repercutir o jogão. Democrata e Atlético no Mamudão, no Sabadão. A cidade tá assim, ó. O povo alvinegro tá pra lá e pra cá, com camisa. Aqui é galo, aqui é galo. Será que o Hulk vem lá, Monier? Hulk, Hulk, vem não. Se vier vai ser show. Daqui a pouco tem esporte. Vem comigo, não me abandona.